Ovo! Olha um negue ta bem mau Smash nisso niggas Mas por conta do negue está bem porque eu quem moro Olha um negue o que eu quem moro world o que eu quem é já me ovo É que ganha Qual é o estilo? 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 Ovo! Olha um negue está bem mau Porque o nigga da peflá Querem já me fatigar What it do? Qual o estalo? What it do? Qual o estalo? What it do? What it do? What it do? Nigga, qual o estalo boy? Sim, qual o estalo boy? Diz, sem que as balas boy? Porque nesse game não vejo ninguém Podem vir 10, podem vir sem Toda acabou sem se lupir Só porque o nigga da peflá Na vossa volta tá de estressar Os vossos me não tava entrar E as vossas damas tão olhar Bro Querem me planear Querem me fatigar Posso o plano tagar Nigga, foi feio sou ra Tenho saudades tipo sou zedum Governo tipo sou governo Pai grande tipo sou tibento Pode ser qualquer um Bete, canga, vó peito, peito Oh no, o nigga tá boem mau O nigga tá boem flá Querem já me fatigar What it do? Qual o estalo? What it do? What I'm constantly, what I do? What I'm constantly doing? Oooo! Olha o nick é também mau O nick é também fla Querer já me fatiga What I'm constantly doing? What I'm constantly, what I do? What he's constantly doing? What I'm constantly doing? Eu não tenho swag, tenho fresca Isso é pra quem pode, quem não se sacou É, mas é que calão, tem pulo e tem mel Se não for com a cara vem com o meu papel Tão tipo TV, todos tão a ver Se quis ver um filme não vai ou belas vem que vê São Jogas, Kouche, Chimaxi, Kouche, Champagne, Choyas Real niggas and bitches Tu podes ter raiva mas um negro que não vai mudar Tu podes ficar mal e trazer um arsenal mas que real é xiii Quando olho pra ti não vejo nada Quando olhas pra mim vida invejada Otwo negas tá bemosa Boy com o nega tá bemosa Otwo nega tá bemosa Boy com o nega tá bemosa Quere já me fatiga What it do? Vai o estalo OH What it do? Ooh Oh 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 Sweeter boi mal Sua mans de Number 9 Run que um nigga tá boi flip Querem a95 enfatica Tudo pra eu instalar Tudo pra eu instalar What it do dos do dos do los no O desarme'm. Boco nigga tá boi flip Hit us, lets get it This is Wonderboy shit It's a wonder boy shit Haters